Música Bíblia na mão, no coração e pela missão, mês da Bíblia. Vamos falar da animação bíblica de toda pastoral, de toda a vida da igreja. Não basta uma pastoral bíblica, é preciso uma mobilização bíblica de toda a igreja. E eis aqui alguns pontos da animação bíblica de toda pastoral e de toda a vida da igreja. Vamos lá, vamos difundir grupos e escolas bíblicas, catequese bíblica, apostolado bíblico, estudos bíblicos. Que os nossos seminaristas, padres religiosos e religiosas, diáconos e bispos, tenhamos um coração bíblico. Uma familiaridade com a Bíblia, uma vida cativada pelas sagradas escrituras. E na família, como cada um tem o seu celular, por que que cada um não pode ter a sua Bíblia? E todos os batizados sejam evangelizados, sejam testemunhas, discípulos, ouvintes, anunciadores da palavra? Olha aí, vamos ter muito cuidado e zelo com os microfones, senão a palavra vai cair no chão. Com os leitores, senão a palavra não é ouvida. Com os ministros da palavra, que sejam verdadeiramente discípulos e pregadores corajosos da palavra. Tudo isso nós entendemos por animação bíblica de toda a vida da igreja, que agora nós chamamos até de casa da palavra. A palavra pela qual tudo foi criado. Seja a força das lutas e a favor do meio ambiente, os pobres, os doentes, os migrantes. Sejam os preferidos da nossa ação evangelizadora a partir da palavra, a partir das escrituras. E a palavra deve ecoar nos meios de comunicação. Seja incentivado o ecumenismo, o diálogo interreligioso, tudo a partir da palavra e vai dar certo. E que tal se nossas homilias, bem preparadas e bem comunicadas, a partir da palavra, possam tocar os corações, ferir os corações, transpassar os corações. E que tal se os nossos salmos fossem também rezados com o povo? No dia da ordenação de um padre se diz assim, reze os salmos com o povo. A liturgia das horas com o povo. Tudo isso faz parte dessa animação bíblica. E quando um dia, oxalá aconteça, a cultura, a arte, a escola, as universidades, é, não sejam excluídas e nem fechadas a palavra, palavra da verdade, a palavra da sabedoria. Sim, e a nossa piedade popular e as peregrinações em tantos santuários, os retiros, as festas de igreja, o terço, a oração do Ângelos e a própria Terra Santa, são chances de catequese bíblica. É, mas o mais importante, nada antepor as escrituras. E você sabe qual é o quinto evangelho? O quinto evangelho é você, porque os quatro evangelhos nós conhecemos. Marcos, Lucas, Mateus, João. E o quinto, você, eu, nós, se vivermos a palavra. Somos esse quinto evangelho. Então estamos vendo que não basta um verniz bíblico. É preciso que a CNBB tenha uma comissão episcopal somente para animação bíblica de todas as pastorais e de toda a vida da igreja. É isso que pedem os sínodos sobre a palavra. É isso que pedem os nossos papas. primazia da palavra, centralidade da palavra, e tudo vai melhorar na Eucaristia e na vida de cada um de nós. E fique com Deus. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau.